Olá, meus queridos! Sou o professor Jairlder e hoje o desafio é sobre potência. Qual é o resultado de 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 0, ou seja, potência de potência? Primeiro, vamos resolver essa potência pela definição de 2 elevado a 0 é igual a 1. Logo, esse termo todo é 1. Portanto, nós temos 2 elevado a 2 elevado a 1 primeira potência. Uma potência de potência. O 2 elevado a 1 é todo 1 elevado a 1 mesmo, porque a base se repete apenas uma vez. Então, esse valor vai ser igual a 2. Portanto, nós temos aqui agora que 2 elevado a 2. E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que resulta em 4. Logo, a resposta correta é a letra C. Até o próximo vídeo!